A CIDADE NO BRASIL Meu viver é triste, o destino quis Quando às vezes canto é pra esquecer Essa dor que sinto no coração Pois sem meu amor eu não posso viver Nesse mundo ingrato de ilusão Sem amor, vivo ao léu Filho que esqueço pra disfarçar Ao lembrar, olha o céu E pensando nela, pego a chorar Lembro que no dia do casamento A lua esplanjava o seu clarão A felicidade nos abrangia Ao darmos ao outro coração Depois veio a morte e levou meu bem Eu fiquei tão triste na solidão Hoje peço a Deus que quero ir também Vem ver meu amor lá na imensidão Sem amor, vivo ao léu Filho que esqueço pra disfarçar Ao lembrar, olha o céu E pensando nela, pego a chorar 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 E pensando nela, pego a chorar